Música Silvão sabe esse cantor apaixonado Silvão sabe esse cantor apaixonado Música Silvão sabe esse cantor 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 O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, todinho meu Eu queria dar as boas-vindas A toda a galera de Itabuna com a gente presente Tem alguém de Itabuna aí? E quem é de Elis? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Segura aí Ô gente, ó Quem quiser adquirir o boné oficial de Silvano Salles Está aqui, ó, do lado esquerdo do palco O nosso boné oficial, viu? Várias cores e o melhor Aceita todos os cartões Vamos nessa, mana? Olha onde que a gente chegou Lugar que todo mundo duvidou Me fala, seja o que Deus quiser Eu acho, sou teu mais, sou meu amor Tudo que seu tempo nosso chegou Aliança do dedo, filho, é o nosso amor Se não é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve ir Bota a mãozinha pra cima e Deus e canta, vai Eu e você 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 Tá lindo A minha vida sem você Não faz sentido Tem alguma mulher solteira aí? Pro Júnior Da onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Me fala, seja o que Deus quiser De sou teu homem, tu me amou Tudo que seu tempo nosso chegou Aliança do dedo, filho, é o nosso amor Se não é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve ir É vocês É vocês É vocês É vocês É vocês É vocês Eu e você 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 A minha vida sem você Não faz sentido Dá pra sempre aqui Fiquei comigo Hoje é o meu amor Queria mandar um grande abraço A todos vocês que estão conosco presente A todos vocês que chegaram mais cedo Quem tá feliz, dá um gritão Silvano Salles A galera da área vive, um beijo Hoje eu penso em você Encontramos os tão próximos O que eu faço é paixona por você Se não tivesse ainda estaríamos aqui Quero ouvir Tudo que nós dois Não funcionou porque foi nem o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi nem o que não quis Com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Eu fosse tão tarde Com saudade da nossa amizade Eu te pedi pra ficarmos aqui Tudo que não é doida vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu te pedi Tua com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse saudade Tua com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse saudade Tua com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse saudade Tua com saudade da nossa amizade Sim, vamos, a Música Empatou apaixonado Bota lá em cima, bota lá em cima, bota lá em cima Quem tá feliz, levanta duas mãozinhas pra cima Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo Para todo o estado da Bahia e para o Brasil e para o mundo Bota a mãozinha pra cima, Ilias Bahia Filma geral, filma geral que eu estou em Ilias Bahia Eu estou no sul da Bahia Quem torce pro Flamengo, dá um gritão a ele Quem torce pro Corinthians, dá outro gritão a ele Quem trouxe o celular, liga o flash do celular Quem trouxe o celular, liga o flash do celular Estamos ao vivo para todo o estado da Bahia E através do Youtube para o mundo Liga o flash do celular, Ilias Bahia Liga o flash, liga o flash Liga o flash e balança Liga o flash e balança Balança, balança, balança Ilias Bahia Porque a partir de agora, o céu cantor apaixonado chegou Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de ferro Boa noite, a boca do meu mundo é louca Essa bebê provoca a mudança da luz Delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Sentando gostoso pro barro Jogando demais Delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Sentando gostoso pro barro Jogando demais Delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Meu bem Sentando gostoso pro barro Vem jogando demais Tava com saudade de vocês Tava com saudade de vocês Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de ferro Qual o jeito que ela faz comigo é fora do normal Com saudade de vocês Tava com saudade de vocês Delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Sentando gostoso pro barro Vem jogando demais Delizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostoso pro bar Vem jogando de latim Revisando que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro bar Vem jogando de latim Revisando que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostoso pro bar Vem jogando de latim Revisando que eu tô gostando Desce mais uma garçom Que hoje eu vou me embriagar Essa vocês conhecem Em homenagem a galera do fundo também Tem amores na vida, me ançam pra vida Nesse caso eu e você, damos a prova viva O mês que eu vi vem passa na cabeça Até com melodia que exigui a enxergar Chegou te amando, pensou no chão de amor A boca limpa no te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, felizmente, não Alô, Iels, quero ver! Alô, Iels, quero ver! Ah, 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 ah Vem o lado esquerdo, vem o lado esquerdo Vem o lado esquerdo, vem o lado esquerdo agora Vem o lado esquerdo A torcida do Flamengo e do Corinthians Com a mãozinha pra cima, sim, agora, ó Vamos, Salis! A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida, me ançam pra vida Vem o lado esquerdo, eu e você, damos a prova viva O mês que eu vi vem passa na cabeça Até com melodia que exigui a enxergar Eu te amando, pensou no chão de amor A boca limpa no te amo, fala que acabou O nosso pra sempre, felizmente, não É você, é você! É você, é você! Apesar de não valer um álcool As mulheres solteiras com a mãozinha pra cima As mulheres solteiras com as mulheres solteiras É assim, ó Maior saudade de todos os tempos A partir de agora, Silvano das antigas 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 E diga por favor Aí no ar Que tem um cara aqui Que tem um cara aqui A partir de agora, Silvano das antigas Tô no celular Tô no celular Do de um bar Tenho todas pra poder ligar Bem, que um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Ninguém pra te dizer Dá um recado e um beijo meu Sei que ela Eu não quero fazer Ela não abre a porta, nem tem celular Então só tem um Vai locutor Vai no ar Que tem um cara aqui Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Me diga por favor Vai louco, tô E tem um cara aqui Saudade dela Cheio de desejo Pra ela não agotou Só quero mais um beijo Pra ela não agotou Só quero mais um beijo Espera ela não agotou Só quero mais um beijo Espera ela não agotou Só quero mais um beijo Não agotou mais um beijo Não agotou mais um beijo Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Te quero, te amo, pra burra Você tem saudade, mas tu não me escura Quero ver! Mas tanto que a gente não se torna Eu vou casar contigo pra dormir Mas nosso amor dá uma bosta Bota a mãozinha pra cima e canta No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros Bota a mãozinha pra cima e canta Mas eu quero sim A mãozinha se vacia No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Se o Mano Salles falando de amor Mas tanto que a gente não se torna Eu vou casar contigo pra dormir Mas nosso amor dá uma bosta Bota a mãozinha pra cima e canta Mas nosso amor dá uma bosta 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 Eu vou casar contigo pra cima e canta Eu vou casar contigo pra cima e canta Eu vou casar contigo pra mim Quem ama dá uma bosta Quem ama dá uma bosta E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não sai Tô sentindo você Um instante Te arrumando Onde mais vai sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não Quero ver! Quero ver! Se resolver Se resolver Se pra você Eu sou mais significante Se resolver Se resolver Pelo na guitarra Pelo na guitarra Se pra você Eu sou mais significante Significante Vem a mandar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Sentindo que não Se pra você eu sou Significante Te resolver Se pra você eu sou Significante Vem viva comigo antes Vem viva comigo antes Vem viva comigo antes Vai doer na eternidade A partir de agora ele é o Silvano das Antigas Desce mais um olhão Desce mais um olhão Desce mais um olhão Vem vocês, vem vocês Eu tive um amor Pelo ex-amor Pelo ex-amor Pelo ex-amor Eu estou sozinho Foi rico de amor Mas eu estou no sol Foi bonito mais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Pelo ex-amor Batei de forte Foi um lindinho de mal ação no meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero tornar pra mim O teu olhar O teu carinho vai me pegar no bem de jeito Estou morrendo do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem aqui um jardim onde eu vi você Se não foi pela porta no meu coração Faço de tudo, solta a imaginação E o pago no meu coração Eu quero viver Com você Você é o meu bar de cano de brilho Pra mim, o palomante de jardim Estou soltando o portão, primeiro cristão Faço uma santa do mal no teu coração Você é o meu bar de cano de brilho Pra mim, o palomante de jardim O meu bar de cano de brilho É o meu bar de cano de brilho Quero tornar por mim O teu olhar O teu carinho vai libertar Não tem jeito Está morando do lado Está tudo feito E o cara aqui Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem nenhum jardim E o ruim você Se está fechando a porta Do seu coração Faço de tudo Quero ver E o parque O seu coração O seu coração Bota a mãozinha pra cima em Deus E canta bem alto, eu quero ver 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 Mais uma vez Mais uma vez Estamos ao vivo Estamos ao vivo Música 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 Senhoras e senhores, William a Viola! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Esse é o recado, após sinal Esse é o recado, é o que eu insumo Quando eu ligo pra ela Após sinal, esse é o recado Após sinal, esse é o recado É o que eu insumo Quando eu ligo pra ela Queria aproveitar e mandar um grande abraço A toda essa galera que tá lá no fundo A galera que acabou de chegar Seja bem-vindo ao nosso show Arrocha aí Deus! Realização vida Cássio Promoções MB Produções Abraço ao meu amigo Aldo Alô Marcinho Alô Bordão Alô Bordão Olha mais aí Orações manuários Alô Bordão 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 A rocha, a rocha Te dá Olha nós aí Fora os seus magoados Só foi do outro lado Cada um do seu lado Agora somos eles E quem vai se render No nome desse amor Fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Passando outra vez Atenção meu lado esquerdo Eu e vocês agora Remédio Todos casal que se amam A cura dos apaixonados Meu lado direito Domina em quartos separados Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Remédio É médio pra desprezão É grama Todos casal que se amam É cura dos apaixonados Domina em quartos separados Domina em quartos separados Tô aprendendo com o tempo perdido Boa, boa tarde Boa tarde Boa tarde É assim que o analisar O final está muito larga E começa a sair E só será de novo O espaço superado Localização de malotado E sim a Sansky Deu de do lado E só está voltando pra casa Se quiser provar a doença E quem tem eu? Só sai saudade Deu santo fanate O som do canto Só toca e dileta Só sai saudade Deu santo fanate Chorando bastante Quem mostra que esqueceu Então esquece a arte A bola já vai Localização de malotado E sim a Sansky Deu de do lado Mas está voltando pra casa Se quiser provar pro ex E quem perdeu Bota a mãozinha pra cima A bola já vai É assim que tá voltando pra casa Jornalista E quem morra A bola já vai A bola já vai A bola já vai A bola já vai E meus olhos falaram Estarem sentados em um amante Quero mostrar que eu esqueci Tão escaraciante Quero mostrar que eu esqueci Tão escaraciante Quero mostrar que eu esqueci Alegria, alegria, alegria Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo E me vestindo quase a hora Pra brincar, pra brincar Pra usar Eu Aí, beijou Área VIP Eu já tava bem Você Aí, beijou Quem tá feliz, sai do chão Sai do chão Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo E me vestindo quase a hora Vai brincar, pra usar Eu Segura Aí, beijou As mulheres solteiras, quero ver Eu já tava bem Você Aí, beijou Eu já tava bem A minha cabeça de você Aí, beijou De amor Eu já tava bem Você Faz um sucesso pra vocês assim agora, ó Eu quero sempre em unidade Pra muito tempo eu aceito só a metade Vou te excluir, não se decidir Vem entregar seu coração pra ele e outra Fala na minha cara Que ele me aposta no balanço Que ele vem do sangue de luz em todo canto Vem, vem andar Faz gente se amar Vem assim pra ver Tomando o peso Vem na parede só pra dar Vem, 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 vem Quando tu vim cá com ele e tu mel Fazer um sucesso pra você Vem, 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 vem Não quero te acerte Tomando o peso Vem na parede só pra dar Vem, 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 vem Quando tu vim cá com ele e tu mel Fazer um sucesso pra você Vem, 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 vem Eu quero sempre em unidade Tomando o peso Queridos, a gente vive em todo o campo Vem, vem, vai, vai Pra gente se amar Vem, 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 vem Vem, na vareja e sopra, tá Comigo, tu vinha, já com ele Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Essa é a nossa Tá me olhando, pensando em nós dois Fiz o que eu te voltei no tempo E eu percebi que já foi Veio arrependimento Tive o futuro pra gente voltar Se eu for, eu confesso que eu queria falar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar um amor como eu nunca te dei Vejamos os pás que dançam você Buscando aquele amor Correndo de saudade Quando você em casa bate o desfecho Com a minha vida, eu nunca desejo Oh, meu querido Nunca mais vejo esse beijo Oh, meu querido Nunca mais vejo esse beijo Oh, meu querido Tá me olhando, pensando em nós dois Fiz o que eu te voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Tive o futuro pra gente voltar Se eu for, eu confesso que eu queria falar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar um amor como eu nunca te dei E te dar um amor como eu nunca te dei Sou quanto eu nunca te dei E te dar um amor como eu nunca te dei E te dar um amor como eu nunca te dei Porque a minha cama ainda tem cheiro Oh, saudade Voltou, voltou Voltou! Voltou, voltou! Voltou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não importa o que lhe eu não vou voltar Adeus, curta as unhas, eu vou curtir de casa Agora eu estou solteiro, meu lado direito Quem tá solteiro, quem tá solteiro aí? Vem cá na noite 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 Essa noite, essa noite Vem cá na noite Vem cá na noite Vem cá na noite Vem cá na noite Essa noite, essa noite Vem cá na noite Vem cá na noite Vem cá na noite Vem cá na noite Nesta casa vem E as pessoas enganadas Ou aquenadas Não sabem de nada E a quem sabe tudo Escondendo e barrando E só a luna desconhece No chuveiro quente No filme de romance Esfaçando a peste Mas lá na frente de quem Eu trai o ninho Eu quero um milhão Valeu! Eu quero um milhão Eu quero um milhão Se eu não esconder Eu quero um milhão Contخ Boa där História de vocês, um chuveiro aqui Num filme de romance, disfarçadamente Na frente de quem traiu isso Eu quero ver, eu quero ver Vamos ver, você Eu quero ver, eu quero ver 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 Silvan Gonzalez, um cantor apaixonado Tem alguém cansado aí? Gente, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu vou fazer um negócio agora que vocês vão gostar Eu vou fazer um negócio agora que vocês vão gostar, não vou nem dizer o que é Tem alguma mulher solteira aí? Tem alguma mulher casada aí também? É a abertura do São João da Bahia aqui? Eu quero ver Eu vou fazer um negócio agora que vocês vão gostar, não é a abertura do São João da Bahia whoopla Berlim Obrigada Sentindo falta E uma mal rogada E de uma casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Pra madrugada E já me errada Desesperada Vou te amar te encontrar E a vida do meu lugar Eu sei que você fala Por aí é que não E o seu coração Da madrugada vem me procurar Eu vou nas horas E uma distração Eu vou nas ruas de vez O nosso contador é navegar Sentindo falta E uma mal rogada E de uma casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Pra madrugada E a vida do meu lugar Desesperada Vou te amar te encontrar E a vida do meu lugar Pogando! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O nome dele é Agnaldo Nassafona A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o falo macho você grita A gente jamais nunca termina Como fazemos amor E a paixão toma cor Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Atenção em Deus! É agora, é agora! É hoje, hoje, hoje O meu Você! 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 Tô apaixonado! Telão! Empurra! 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 Já dizia manhinha, só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber. Para beber coração. Prepare-se para sentir todas as emoções do amor e da dor. Vem aí. Aguenta coração. Dia 27 de maio. Empurra! Centro de convenções de Léos. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira. Se você é fã de sofrência, não pode perder a chance de se emocionar com Dock 10. É que esse ódio, essa fúria. É que esse ódio, essa fúria. Faz amor comigo até de manhã. Levonê, o rei da celeste. Nenhuma carta pra lembrar. E nenhum anjo pra me ajudar. Nicaoã Arauz. Usando o que eu deixo, eu deixo me usar. Garanta já seu ingresso individual Arena por 60 reais ou individual VIP Open Bar por 180 reais. Vem aí uma grande promoção. Somente nos dias 28 e 29 de abril, a partir das 9 horas, até quando durar o estoque. Na compra de dois ingressos, você ganha mais um. Isso mesmo. Na compra de dois ingressos da mesma área, você ganha mais um. Pontos de vendas. Ilhéus, Kikamodas, Itabuna, Seben, do Shopping Jequitibá. Aguenta, coração. Não fique de fora dessa e venha curtir com a gente. Oi, gente! O show tá apenas começando, gente! Ainda tem a voz romântica do Brasil O Pablo está chegando, gente Já já tem um boizinho, Dedinho Nova E a gente vai encerrar essa festa, sabe com quem? Com o repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Ô gente, e vem aí, viu Vem aí, o Aguenta Coração, dia 27 Com a Fábrica de Sentimentos Olha só, quem vem aí Toque 10 O Fenômeno da Seressa, Evonei Fernandes Mais, Cauã Araújo, gente É no dia 27 No dia 27 de maio No Aguenta Coração Essa é mais uma produção aí da MB E a Cast Produções No dia 10 de junho Olha só, São João chegando A gente vai fazer aí o Sanju Love No Boca do Mar, viu Lá no Boca do Mar Lá no Boca do Mar Vem aí A Rainha do Arrocha É a Larissa Gomes A gente vai se encontrar lá, com certeza Com certeza E quem é que tá curtindo o Arrocha? Gente, eu quero mandar um abração aqui Pra MB Produções Pra o meu amigo Márcio Bordão Eu quero que você grave essa meia Eu quero que você grave essa meia